CDB promocional do PagBank rendendo 112% do CDI com liquidez diária. Será que é uma boa opção? Nesse vídeo eu vou falar os detalhes, vou falar quanto que rende, como aplicar e tudo o que você precisa saber sobre esse novo CDB ofertado pelo PagBank. E é uma excelente oportunidade para você aproveitar esse investimento com 112% de rendimento do CDI, beleza? Então se você tem interesse nesse CDB, veja o vídeo até o final que eu vou te passar todos os detalhes. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, sou criador aqui do Brother Investidor. Por aqui eu trago conteúdos de investimentos, milhas aéreas e cartões de crédito de uma forma clara e objetiva. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixa o like e bora lá. Então vamos falar de alguns pontos importantes desse CDB. Vou tirar todas as suas dúvidas e vou mostrar para vocês na tela do meu telefone como fazer a aplicação na prática, beleza? Então aqui em investimento, o nome desse CDB você encontra como CDB especial liquidez diária, beleza? O emissor desse CDB é o Banco Seguro. O valor mínimo que você pode aplicar é R$1,00. O valor máximo que você pode aplicar não possui, tá? O resgate dele, ele tem resgate diário, ou seja, você aplica hoje. A partir do próximo dia útil, você pode resgatar quando você quiser. O resgate mínimo é de R$1,00. Possui FGC? Sim, ele possui a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, protegendo seu capital aplicado nesse CDB e no PagBank em até R$250,00, que é uma excelente segurança, beleza? Então isso aqui é um ponto muito positivo. Possui IOF? Sim, ele possui a cobrança do IOF nos primeiros 30 dias. Após isso, o IOF some e todo o valor que era imposto de IOF vira rentabilidade para você, beleza? O vencimento desse investimento é em um ano. Então você investiu seu dinheiro hoje, ele fica um ano. Se você não fizer nada, automaticamente em um ano, o saldo se encerra e o valor com o rendimento volta para a sua conta, beleza? Então o vencimento quer dizer que você aplicou hoje, esqueceu esse dinheiro lá, dentro de um ano, ele se encerra automaticamente e o dinheiro volta para a sua conta corrente com a rentabilidade. E falando em rentabilidade, ele rende hoje 112% de CDI, deixando o PagBank entre os melhores com liquidez diária. Então é uma excelente opção. Vou falar para vocês quanto que rende aqui esses 7 valores lá no CDB do PagBank, mas antes disso vou mostrar para vocês aqui como fazer a aplicação e mais alguns detalhes do investimento. Bom, estou na minha conta aqui, quando vocês acessarem vai ficar assim, vocês vêm aqui em investimentos, você clica em aplicar meu dinheiro, o primeiro ali em renda fixa e você vai ter algumas opções, tá? Esses outros investimentos aqui, eu tenho um vídeo explicando sobre eles, dá uma clicada aqui que vai para lá, que você vai entender um pouco melhor. Esse aqui, esse vídeo é exclusivo sobre esse aqui, CDB especial ou liquidez diária. A gente vai clicar em ver detalhes, só para vocês verem o que eu falei com vocês, tá? A aplicação mínimo real, o resgate dele é diário, e uma coisa que eu não falei aqui que é interessante, se você não consegue limite de crédito no mercado, pode ter uma opção você aplicar a partir de 300 reais nesse CDB, que o seu valor aplicado fica convertido em limite no cartão de crédito. Claro que esse valor aqui que fica aplicado, ele fica como garantia da sua fatura. Então, por exemplo, você aplicou mil reais e você gastou no cartão 500 reais, ou seja, 500 reais eles ficam bloqueados, tá? Até você pagar a fatura e os outros 500 reais ficam livres. Mas o rendimento é em cima do montante geral. Então, é bacana que você consegue atrelar, ter um cartão de crédito, tá? Mas se você não consegue cartão de crédito em outros bancos, tá? Eu indico outros, porque esse aqui não tem tanto benefício. Mas se você não consegue nenhum, pode ser uma excelente oportunidade para você aplicar, ter rendimento e também ter algum cartão de crédito com limite, tá? Vamos voltar aqui para aplicar. É só vocês clicarem aqui em investir. Só que, ó, aqui a gente é na prática. Olha, o meu perfil, a minha conta não foi possível aplicar, não foi possível seguir com a sua aplicação. Falaram que o meu perfil, esse produto não está disponível para o meu perfil. Então, se você está tendo essa dificuldade também em aplicar, joga para mim nos comentários se você conseguiu aplicar ou se apareceu a mesma mensagem, tá? Eu vou acessar uma outra conta aqui, a conta da minha mãe, para ver como que está nela essa disponibilização do CDB. Ó, já na outra conta, na conta da minha mãe, deu certinho, tá? Então, na minha conta, não sei por que não está disponível, depois eu posso ir até com mais fundo, já na conta da minha mãe está disponível. Então, se você enfrentou uma dificuldade igual eu enfrentei na minha conta, joga nos comentários o que você fez para conseguir ou se não conseguiu, joga o seu feedback para a gente ajudar as outras pessoas. Mas é só você colocar aqui o valor que você quer aplicar, nessa conta eu tenho zero reais, tá? Mas só para vocês verem, você clica em continuar e pronto, é feita a aplicação com sucesso. Mas quanto será que rende o meu dinheiro nessa aplicação? Vamos ver agora. Lembrando que esses valores aqui são considerando um ano de aplicação, tá? Então, você deixando o seu dinheiro por um ano e já descontando o valor de imposto de renda. Lembrando que o imposto de renda você não tem que pagar nada. Quem faz esse desconto é a própria instituição que vai lá e faz o pagamento, tá? Você já pega o valor líquido, você não tem que pagar nada. Quem paga é a instituição. Então, os valores já são descontando o imposto de renda de 17,5% sobre o seu lucro, tá? Considerando um ano. Então, mil reais depois de um ano viraria 1.126,12 centavos. 2 mil reais depois de um ano viraria 2.252,25 centavos. Claro que são valores aproximados, tá, gente? Não tem como cravar, mas dá para você ter uma ideia de quanto pode render. Pode ser para mais ou pode ser para menos. Vai depender do nosso cenário de taxa selic aí do Brasil. 3 mil reais viraria 3.378,37 centavos. 4 mil reais viraria 4.504,50 centavos. 5 mil reais viraria 5.630,63 centavos. E por último, 10 mil reais viraria 11.261,26 centavos, beleza? Se você gostou, deixa o like. Se você ficou com alguma dúvida, joga nos comentários aí. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!